De volta com os anos da bola e vamos falar de basquete, num jogo duríssimo com duas prorrogações. O São José Basquetebol conquistou ontem à noite a sua primeira vitória no NBB ao vencer o Bauru, fora de casa, por 98 a 96. A gente tá vendo imagens da partida aí, ô Vieira Júnior, e a gente sabe que foi suado, mas finalmente essa vitória veio, né? E guerreira, né? Exatamente, a gente falava que faltava aquela sintonia fina pra conseguir a vitória e a gente pôde perceber que foi um jogo de igual pra igual. Primeiro quarto, o Bauru foi superior, depois no segundo quarto, o São José deu o troco, aí o terceiro quarto, o quarto, o quarto, muito parecidos. As defesas não trabalhando muito bem, porque os placares foram altos. Aí pra primeira prorrogação, o placar baixo, acho que foi 6x6. Acho que o tempo normal foi 80x80, né? Foi bem alto aí, defesa nenhuma trabalhando, né? Principalmente no segundo tempo, né? Da partida. A primeira prorrogação, se eu não tô enganado, foi 6x6, placar baixo, né? Mesmo sendo 5 minutos, é um placar baixo. E na segunda prorrogação, 8x6 pro São José, interessa. Interessa é a primeira vitória. A vitória. Exatamente. E você vê como é que uma vitória faz diferença. Ontem a gente comentava aqui, São José era o vice-lanterna, tava junto com o Pato. O Pato, só a única diferença do Pato Basquete é que tem um saldo maior de sexta. E aí, agora o São José, com essa vitória, pulou pra décimo segundo. Você vê a diferença que faz uma vitória na competição. Bom pro São José, amanhã tem uma pedreira, a gente sabe, a gente tá vendo aí, vai ver a classificação. São José tá na segunda página, mas a gente já vai ver o São José um pouco mais acima. Mas já saiu daquele sufoco, Vieira Júnior. Olha lá, agora deixa pro Rio Claro da décima quinta posição. Agora o difícil vai ser permanecer nessa posição, porque o próximo adversário é o primeiro colocado, é o Sérgio Franca, que tá muito bem na competição, é um time muito forte e vai jogar em casa, né? Vai jogar em casa. E é sábado agora, né? Amanhã, né? E a torcida lá prestigia, o ginásio Pedrocão vai estar lotado. Quem conhece o Pedrocão sabe que é um caldeirão, é uma arena lá, mas é um caldeirão porque os caras não param de gritar. E a fase do Sérgio Franca é espetacular. O Elinho tá comandando tudo por lá e tá fazendo bonito. Mas é aquilo, né? O São José Basquete joga a responsabilidade pro Sérgio Franca ou joga um pouco mais descontraído e tenta fazer pelo menos o mesmo feito aí diante do Bauru. Boa sorte ao São José Basquete. Sorte pro Jaú e pra toda a rapaziada lá. Exatamente. E ó, seguinte, nesse final de semana também, gente, acontecem aí os jogos que vão definir os times semifinalistas da Copa Band Vale de Futebol Amador. É a nossa Champions League do Vale em sua vigésima primeira edição. Vamos então aos confrontos. Vamos lá. É um time apenas que tem uma certa vantagem aí, Vieira, mas começamos por intervalos Chácaras Reunidas. E é justamente. É justamente esse intervalo e venceu por 3x0 o Chácaras Reunidas e agora tem essa vantagem e é inclusive jogando em casa, né? Exatamente. A gente já passou ali rapidinho e tem a meio PQA e Parque Meia Lua, Paysandu e Santana. Volta a primeira tabela, faz favor, Lucas. Ajuda nós aí, velho. Tem Parque Meia Lua e PQA também, o Chácaras Reunidas e o intervalo. A gente tá vendo ali Grêmio, Três Marias e Vila Garcia. O Vila Garcia venceu por 1x0 em casa. Aliás, esse jogo é com cobertura da Band. Exatamente. Estaremos lá. Nesse jogo, o resultado de 1x0 para o Três Marias leva a partida 1x0 ou 2x1, 3x2. A vitória por um gol de diferença do Três Marias leva a decisão por pêntulos. Por acima de dois, já classifica direto. Aí, nesse confronto, PQA e Parque Meia Lua, esse jogo terminou empatado na primeira rodada. E o Paysandu, também que vai jogar contra a equipe do Santana, esse jogo também terminou empatado. Ou seja, tá muito nivelado, jogos decisivos na taça Copa Band de futebol de base. Jogos mais do que importantes nesse final de semana que vão definir os semifinalistas. É, a Copa Band de futebol amador de base vem aí em janeiro. É muita taça. É muita taça. Boa sorte aos times. Lembrando, torcidas, dirigentes, jogadores, muito cuidado. Joguem ali o fair play, não é assim que fala. Torcida, se divirta. Torça com bastante dignidade aí para que tudo dê certo. O seu time não seja punido, tá certo? Faça um festa lá no Três Marias que eu vou estar lá. Que beleza. Exatamente. Boa sorte aos times. E aí na segunda-feira a gente traz tudo para vocês. E claro, contando sempre com a sua torcida aí do outro lado, tá bom? Vamos então à nossa agenda esportiva, porque tem muitos jogos nesse final de semana. A nossa agenda esportiva começa falando de futsal pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Paulista. O São José encara o Bauru, hoje às sete da noite, no ginásio Duduzão. Amanhã acontece a grande decisão da Copa Costa Sul de São Sebastião. O Caixara enfrenta o Juventude à uma da tarde no campo Barra do Una. Um pouco mais cedo, no mesmo local, acontece a disputa pelo terceiro lugar, entre o Juqueí contra o Caputera de Caraguatatuba. E no domingo, acontece a terceira edição da Corrida Capitão Mafuz, com realização da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamento do Interior 1. A prova vale pontos para o ranking do Circuito Joseense de corridas de rua. As largadas começam a partir das 7h50 da manhã, em frente ao Batalhão da Polícia Militar de São José dos Campos, na Avenida Benedito Matarazzo, no Jardim Augusta. E um pouco mais tarde, acontece a primeira partida da grande final do Campeonato Municipal 2019, da Associação dos Clubes de Futebol de Ubatuba. O Itaguá recebe o Emaús, às três da tarde, no campo da Maranduba. Mandar um abraço especial para o Julião do Juventude, vai jogar esse final de semana, nos assiste todos os dias, boa sorte aí, obrigada pelas informações da partida. Vira, João, você vai ficando aqui comigo, não é? Eu só queria falar um negócio, seu locutor da agenda é bom, hein? É bom, né? Você estava lá, mas estava aqui. Um final de semana incrível para você, as comemorações dos 10 anos de programa continuam, semana que vem tem novidades para você. Um beijo para o Moacir Santos, Pedro Araújo, Carlos Rodolfo, Tawani Rodrigues e Marcos Santos aqui no Curitiba. Um beijo para todo mundo. Beijo, tchau, bom final de semana. Tchau, tá nóis. Vai Flamengo. Vai Curitiba.